e quem tá aqui comigo no podcast rural é o Paulo Ribeiro de Mendonça Filho que é vice presidente da FAENG presidente da comissão técnica de grãos do sistema FAENG SENAR produtor rural agricultor pecuarista Paulinho nós a gente falou já aqui sobre o alguns itens da agricultura mas tem dois itens importantes para Minas Gerais que é o algodão e o café já já a gente fala do café que tem muita informação mas o algodão você tava me contando aqui antes da gente começar e a região de Paracatu já foi um grande produtor de algodão e se cogita aí voltar a trabalhar com isso aí nesses próximos tempos? Então Franço Paracatu já teve até algodoeira em dois mil e e dois ainda tinha algodoeira aqui ela fechou nós tínhamos um produtor aqui que tinha um uma lavoura grande de de algodão na época produtores aqui próximo onde fornecia pra essa algodoeira e aí terminou esse esse projeto do algodão né pra disseminação da soja e milho e hoje se cogita aí essa questão aí de possivelmente para Paracatu plantar algodão por que não né? É uma cultura que você planta ela geralmente aí em final de janeiro início de fevereiro pra se colher em agosto e aqui nós temos esse potencial porque nós temos as áreas irrigadas onde você planta a soja em setembro colhe ela janeiro final de janeiro máximo e você entraria aí com algodão algodão a gente sabe que precisa de contratos fazer uma coisa bem bem fomentada né? Nós temos um contrato os contratos internacionais com algodão isso a gente precisaria também trazer um parceiro aí uma algodoeira né? Pra poder beneficiar esse algodão ou levar algum lugar mais perto a gente sabe que o frete inviabiliza qualquer qualquer negócio hoje o frete é caro pra quem paga e barato pra quem pra quem recebe essa é a conversa do dia a dia mas Paracatu já tem essa 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 conversa alguns produtores já tinham me procurado quando eu estava no sindicato pra gente pensar nisso aí pra um futuro próximo pra Paracatu. Quais são as regiões no estado de Minas Gerais que tem assim um destaque maior com algodão? Hoje nós temos aqui o Alto Paranaíba né? Que é um forte produtor e o Triângulo Mineiro alguma coisa no Triângulo também mas o forte hoje é o Alto Paranaíba existe a associação dos produtores né? Mineira de algodão eles são muito bem organizados né? A gente sabe que a área de algodão também aumentou no estado né? Ainda é uma área assim considerada como outros estados ainda é uma área pequena mas tem se difundido bastante a produção e a produtividade de Minas Gerais é muito boa devido ao clima e a fertilidade das terras onde esse algodão está sendo plantado né? A gente o algodão hoje também exige uma tecnologia muito bem implantada é uma cultura que tem que ser muito bem conduzida e se tem conseguido um alto índice de produtividade inclusive Coromandel também já temos aí produção de algodão também né? Alguns cotonicultores que a gente chama produzir algodão na região de Coromandel também que tem uma produtividade muito boa. Tem outra vantagem também que o produtor mineiro recebe um valor a mais né? Que tem um programa de incentivo à produção do algodão. Tem um programa de incentivo à produção de algodão em Minas Gerais sim. É se valoriza ou seja o produtor ele é melhor remunerado com a sua produção lembrando também que o algodão não é só a pluma tem o caroço do algodão que é utilizado aí na pecuária. O algodão tem essa questão do subproduto aí né? Que você hoje você utiliza aí para alimentação principalmente do gado né? Os grandes confinamentos nós fazemos do algodão e a torta gorda também para alimentação do gado né? Farelo de algodão. Então tem muita coisa para se utilizar com o algodão. É do do caroço do algodão também acho que tem na questão da medicina utiliza se também com cosméticos. Cosméticos. Então quer dizer tem tem mercado. E o algodão brasileiro a gente sabe que é exportado mundialmente. Sim. A qualidade do algodão brasileiro é uma das melhores do mundo. O Ulício Pena que é o diretor executivo da Associação Mineira dos produtores de algodão é sempre traz aqui os comentários para a gente e dentro desses comentários ele está vez ou outra na Europa na no Oriente e aí ele faz as gravações por lá e manda para a gente e sempre ele está ou seja buscando a abertura de novos mercados né? Através da da Associação ele como diretor executivo ou seja levando o algodão mineiro aí para outras partes do planeta que tem interesse de um produto de qualidade que nós temos né? Com alta tecnologia sustentabilidade e aí vai outros outros pontos positivos rastreabilidade né? A tecnologia brasileira e a mineira não pode ficar de fora com relação a isso também. Então tudo isso agrega valor ao produto que a gente vai estar exportando. É isso aí e o algodão juntamente com a avicultura a tecnologia do algodão hoje ela é muito 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 alta né? Antigamente o algodão assim como a camacana era tudo manual hoje é tudo mecanizado hoje é tudo muito bem estruturado já mudaram a questão aí da colheita né? Antigamente se colhia jogava na colhedora processava aquilo hoje não já vai todos os fardos enrolados. Sim. Certo? Então assim a coisa mudou muito é altamente profissionalizado. Bacana. Paulinho e o café nós estamos aí na semana internacional do café que tá acontecendo em Belo Horizonte né? Isso foi foi a feita abertura né? Na terça-feira dessa semana agora e vai até dia vinte e dois amanhã a semana internacional do café realizada aí pela FAENG né? Minas Gerais que é o maior produtor de café do Brasil os melhores cafés do mundo estão em Minas Gerais né? Os cafés comuns e os gourmets digamos assim as grandes premiações do café a nível nacional e a nível mundial estão lá em Belo Horizonte essa semana é fazendo as discussões da cadeia produtiva do café mais de quarenta mil pessoas visitam a estimativa de visitarem lá a semana internacional do café né? Foi feito uma abertura muito bacana vários painéis várias palestras então fica o convite aí em nome da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais pra quem estiver próximo a Belo Horizonte ou está em Belo Horizonte que vai lá tomar um café conhecer a e tirar informações sobre o café brasileiro né? Não é só o café de Minas Gerais não lá é o fomento do café brasileiro café produzido no país todo o café arábica é o café conilon do Espírito Santo né? Então tem vários países participando interessados compradores de café brasileiro mundial estão aí no Brasil estão em Belo Horizonte então fica o convite aí pra quem esteja em Belo Horizonte ou está indo pra Belo Horizonte até amanhã a semana internacional do café. Pois aí o o café inclusive tá numa ascendência muito boa né? Com relação ao mercado do café aí com perspectiva muito boa pra dois mil e vinte e cinco um melhor ano do café. Uhum. Café aí nunca teve tão bom igual dois mil e vinte e quatro consumo de café aumentando a nível de Brasil aumentando a nível mundial. Uhum. né? A qualidade do café tem mudado, as empresas estão preocupadas com a qualidade do café, o mercado assim ainda tem muito a crescer, é um mercado dinâmico, né? Um mercado assim que que paga pelo produto bom e o produtor com custo elevado nas lavouras foi o ano que ele conseguiu ganhar dinheiro. E nós temos informação inclusive de novos investimentos em desenvolvimento de cultivares do café robusta na região, o Nair, Paracatu. Exatamente. Desenvolvido pela Embrapa que em breve a gente vai ter. Exatamente. Novas no mercado. E a federação também, né? Nós temos lá também o Instituto do do café, né? Uhum. Que justamente é pra trabalhar aí como desenvolvimento em pesquisa em tecnologias para o café. A gente sabe também que o café hoje é a bola da vez aí pro mercado brasileiro internacionalmente. Quero agradecer a participação do Barella, Zé Donizete Barella, seu amigo tá falando, mandando um abraço pra você e lembrando, Paulinho, que a cana de açúcar de Paracatu tem o melhor ATR, que é o açúcar total recuperável do Brasil. É, isso aí. É isso, hein? Eu até quero fazer um convite aqui no ar pro Barella. É. Preciso colocar ele na comissão técnica de cana de açúcar, tá precisando de membros lá e pessoas interessadas. Eu tinha até falado com o Márcio Guapo, que é o presidente, que eu tinha que levar alguém de Paracatu. Porque lá nas informações, Paracatu, eles sabem que tem o cultivo de cana, mas não sabem o quanto produz, né? A qualidade dessa cana aqui de Paracatu. Então já tá estendido o convite ao Barella aí, viu Barella? Bacana. Tem também aqui a Rosana Rodrigues, Paulinho, dando um bom dia e perguntando assim, já não pensaram em montar uma fábrica de biodiesel na região e como tá também a questão da cultura do gergelim? Então, não, não. A dona Rosana que é amiga nossa, parceira nossa. Então, ainda não tem essa cogitação do biodiesel aqui, tá? E a questão da cultura do gergelim aqui pra Paracatu, eu acho que é questão de tempo também, viu, França? Porque o gergelim tá indo muito bem nessas regiões aí agrícolas, né? A nível geral. E o clima nosso aqui também é muito favorável. Já teve algum produtor aqui que plantou gergelim em quantidade pequena, que é próxima a minha propriedade também, mas ainda nós não temos escala e mercado aqui ainda em Paracatu pra isso. Mas também nós precisamos fomentar mais essa oportunidade aí que é a cultura do gergelim. Sim, sim, tá abrindo-se mercados. É um problema que tem que a gente sabe é na questão da colheita, né? Tem o a tal da indecência ou indecência, uma coisa assim. Isso. Que é o o fato de ele abrir a a a bagem, não sei como é que chama-se aí. Isso, isso. E aí acaba que se perde parte da produção. Se perde parte, tem que. Mas a Embrapa tá a Embrapa algodão, se não me falha a memória, tá desenvolvida. Tem empresas aí no Brasil e principalmente no Mato Grosso, onde o plantio tá bem acelerado, Goiás tá entrando também com a cultura do gergelim, aonde alguns especialistas estão ensinando, né? Como que faz com a cultura, porque chega na hora da colheita, você pode colocar aí um risco maior. Sim. Na sua colheita, porque as as vagens abrem e o grão é muito pequeno. É. E aí cai. Sem dizer que há também desenvolvimento, Paulinho, recentemente, no meu curso de agronomia, fiquei sabendo que eu não tinha pesquisado, inclusive vou pesquisar mais sobre isso, é da utilização aí do gergelim na alimentação do gado bovino, que é muito rico em proteína, né? Exatamente. Muito boa. Exatamente. Que legal. Paulinho, pra fechar, a gente ainda tem alguns minutos aqui, nós falamos aí de muita coisa que tá, é, o Brasil, ele tem um grande potencial de desenvolver ainda mais a agricultura, a pecuária, tem muita coisa, muito que se pode fazer pra crescer em produção e produtividade. Nós temos tecnologias sendo desenvolvidas, nós temos áreas que não precisam ser abertas, mas as áreas que já já são abertas, mas que precisam talvez de um tratamento melhor, por exemplo, pastagens degradadas, nós temos muita pastagem degradada no Brasil, que pode ser parte recuperada para a pecuária e outra parte para a agricultura, mas nós temos um grande problema, que é a tal da mão de obra. Não é nem a mão de obra qualificada, porque aí já é outro nível de preocupação, é a mão de obra simples que tá disponível, que não está disponível, que teria que estar. Então, Fran, hoje o grande problema do campo, não é só do campo, da cidade, é a mão de obra, né, para o trabalho. As pessoas hoje estão preocupadas com quanto vão ganhar e não com o que vão auxiliar como ferramenta, com o que vão produzir, o que vão gerar de benefícios dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer propriedade. O que que a gente tenta fazer hoje? É trazer com que os jovens virem para o campo, ou que estão no campo, que moram no campo ainda, pequenos que estão morando com seus pais no campo, permaneçam no campo. É treinamento, é mostrar nas escolas que há emprego, que não precisa sair de lá, porque a gente vem buscar a mão de obra aqui na cidade, há dois, três dias o cara fala, não, não quero voltar. É o que tá acontecendo. Esse ano eu já precisei agora, num período de dez dias, passou três colaboradores comigo lá, que não ficam. Eles estão preocupados em ganhar, eles não estão preocupados com você, com o seu trabalho, com o que você vai produzir. Então eu falo sempre, temos que treinar a mão de obra. Não tenha medo de treinar, o produtor não tem que ter medo de treinar. Eu não tenho que ter medo de treinar um funcionário de minha inseminação, sabendo que ele pode ir para sua casa amanhã, porque você vai pagar melhor. Não tem problema ele sair. O que precisa é de treinar, porque se eu treinar na minha propriedade, você treinar na sua, ou treinar na outra, não vai faltar a mão de obra qualificada. Saiu um lá da minha casa para trabalhar para você que ia pagar melhor, tem que ter outro no mercado para repor. E o que tá acontecendo é que essa peça de reposição nós não estamos tendo. Não é só lá no campo, é aqui na cidade também. Infelizmente, a gente tem que falar. Nós estamos vivendo um momento totalmente difícil. Sim. Diferente do que nós já vivemos. Essa juventude mais nova, hoje os ares são outros, as coisas mudaram. E nós temos que adequar isso. Sim. Não são eles que tem que mudar. Nós deixamos essa virada acontecer. Agora nós vamos pagar um preço por isso. Nós temos jovens bons, interessados, competentes, mas nós temos jovens também que não querem. E nós vamos fazer o que? Nós vamos obrigar quem não quer? Então, nós produtores, os empresários, a indústria vai ter que qualificar essa mão de obra. ela vai ter que buscar, treinar e não ter medo de perder essa mão de obra para um concorrente. Porque se o concorrente também treina, ele sai daqui, mas você busca outro no mercado competente. Eu sempre falo isso pro produtor. Quando eu estava no sindicato, a gente fazia uns cursos pelo Senar, eu sempre falo, o pequeno produtor, ele gosta do treinamento, que é pra ele. O grande da agricultura, ele busca tecnologia todos os dias. Agora o médio é que é o grande problema. O médio na agricultura, ah não, se eu tirar meu operador de máquina, três dias, eu fico sem ninguém. O produtor de leite, tem um curso de ordenhadeira mecânica, manda o cara, você tem dois, não, um sozinho não dá conta. Então, nós vamos pagar essa conta cara por ineficiência nossa, nós precisamos treinar. Entendi. Os cursos estão aí, tem as empresas que treinam e nós precisamos abrir a mente. Sim. Tá? Hoje o sindicato, com certeza, tem aí a parceria com o Senar. Não, o sindicato treina toda semana. E não é só o de Paracatu, não. Não, de Coromandel tem. Todos os sindicatos tem os treinamentos do Senar. Tem. Então, vamos buscar. Isso tá na cabeça do produtor. O sindicato tá ali, tá pra mostrar que tem a mão de obra que a gente pode treinar, juntamente com a federação. Mas tem o produtor que querer. Entendeu? A gente tem que parar com essa questão de travar. Poxa, mas se eu treinar amanhã ele vai custar mais caro. Pera aí. Esse mais caro pode ser um investimento que às vezes você segura um funcionário por conta de 300, 400, 500 reais. Mas uma pessoa de confiança, uma pessoa que veste a camisa junto com você. Então, nós temos que valorizar quem nos valoriza. Sim. E a gente precisa treinar. Isso é fato. E o médio produtor é o mais teimoso. Eu me encontro nessa classe e eu sei o tanto que é difícil. Eu tava lá e eu sei o tanto que é difícil. O grande que é a tecnologia. Ele tá voando, ele precisa. Então, o negócio dele para. E o pequeno, que é ele que tá na atividade, esse é o mais interessado. Entendi. Porque ele quer melhorar. Agora o médio já tem esse perfil de dificuldade. Ah, mas se eu tirar hoje o cara para. Não, cara, não tenha medo. O produtor não precisa ter medo. A gente tem que ter medo da falta da mão de obra. Entendi. E não de qualificar. Entendi. Paulinho, antes de te agradecer aqui e a gente fazer a despedida, eu quero mandar um abraço aí. Eu tive recentemente lá na, com os alunos da escola agrícola, da escola técnica agrícola, no Lagoa Rica, e lá eu vi o interesse dos alunos aí, rapazes e moças na faixa de dezessete, dezoito anos de idade, aproximadamente, e assim, um interesse muito grande deles de aprender. E é só despertar esse interesse nessa juventude, porque nós temos muita tecnologia embarcada na agricultura e na pecuária, que pode ser muito bem utilizada pelos jovens, que já nasceram na tecnologia, que hoje a gente quebra cabeça, nós quebramos cabeça aqui da nossa geração, para poder aprender, né? Então é muito fácil. E o que você falou aí, vale a pena realmente o produtor rural investir na juventude, seja o seu, a turma dos 20 ao 30, dos 30 ao 40, ou dos abaixo dos 20 anos também, sem investir, né? E trabalhar isso aí, porque com certeza ele vai colher em breve. É isso aí, França, a única coisa que não tira da gente é conhecimento. É. E aprender nunca é demais, a gente não sabe tudo, vai morrer sem saber. Então assim, busquem conhecimento, a gente tem que buscar esses jovens, principalmente esses que já estão morando no campo, já foram, vieram do campo. Nós temos que tentar segurar essa turma lá no campo. Hoje, eu posso falar pra você, tem gente aí trabalhando no campo, com poucos cursos, que tá ganhando aí seus 10, 12, 15 mil. Entendi. Tá permanecendo na propriedade. Aí tem interesse em fazer uma faculdade, faz uma agronomia, faz uma veterinária, faz uma zootecnia, faz um curso técnico. É. Tá dentro da propriedade, quer dizer, essa pessoa, esse jovem, ou esse, a pessoa mais madura, mas que procurou o conhecimento, entendeu? Esses andaram, esses conseguiram dar um passo à frente. Então é isso que a gente precisa, precisa de incentivar os jovens a trabalharem no campo, aqueles da cidade, a trabalharem no comércio, na indústria. Uhum. Porque a mão de obra nossa hoje está escassa e está, infelizmente, sem qualificação. E essa qualificação, ela vai vir se nós levarmos eles pra frente. A gente levar esse incentivo a eles. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Deixo seu bom dia pros ouvintes. Eu que agradeço mais uma vez os ouvintes aqui de Paracatu, do Noroeste, a turma aí de Coromandel, um abraço a todos aí. Tenho vários amigos em Coromandel, uma região pujante aqui no estado de Minas Gerais. Coromandel do café, do algodão, da agricultura irrigada, da soja, do leite. Sim. Né? E das pedras preciosas também. Boa. Mas enfim, um grande abraço, Franço, mais uma vez obrigado pela oportunidade e meu nome, em nome do Antônio de Salvo, presidente da FAENG, muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Conte sempre com a gente. Tamo junto. Não importa o que você vai enfrentar nesta semana, você não vai enfrentar tudo isso sozinho. Deus está com você, ele está em você e ele é por você. Na Bíblia, Filipenses 2, 13, diz assim, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam a vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. A palavra agindo, no original grego, é energos, de onde vem a palavra energia. Deus é o condutor de energia em sua vida. Você não está apenas seguindo com força de vontade. Deus diz que ele te dará a força que você precisa, não importa o que você está enfrentando. Ele não está apenas em você, ele está com você. A Bíblia diz assim, não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. João 14, 18 e 20. Isso é uma promessa e tanto. A Bíblia diz que Jesus Cristo está em você. A Bíblia diz também que você está escondido com Cristo em Deus e a Bíblia diz que você está selado com o Espírito Santo. Isso significa que para o diabo chegar até você, ele terá que passar pela trindade. Essa é uma proteção muito boa, né? Deus não está apenas com você e em você. Deus também é por você. Romanos 8, 31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando um pastor lidera as ovelhas, há sempre cães de guarda atrás, mordendo-as levemente para mantê-las se movendo na direção certa. A Bíblia diz que os cães de guarda na sua vida são a bondade e a misericórdia de Deus. Deus te dá o que você não merece. Isso é graça. E ele não te dá o que você merece. Isso é misericórdia. Você já sentiu Deus sorrindo para você? Se não, você não conhece Deus de verdade. Algumas pessoas pensam que Deus é como um pai zangado que está bravo com elas o tempo todo. Não, não. Deus é por você. Se você quer ser feliz, você precisa se levantar todas as manhãs e dizer assim, Deus, obrigado porque você estará comigo hoje. Você estará em mim hoje. Obrigado porque você será por mim hoje. Isso não é uma ótima notícia? Se Deus está com você, Deus está em você, Deus é por você. Então, por que você está triste, deprimido? Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.